Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de São Paulo, cerimônia com a presença do presidente Michel Temer. Ele participa da assinatura de acordo entre a Apex e a empresa Siemens. Vamos acompanhar. Neste momento, convidamos o presidente da Apex Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe, a fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da república, senhor Joe Kaiser, presidente e CEO das Siemens, o senhor André Clark, presidente das Siemens Brasil, senhoras e senhores, uma multiplicidade de pessoas relevantes aqui. Eu vou cumprindo a tala todos na pessoa do doutor Afif Domingues. Eu queria dizer que para nós é uma grande satisfação, senhor presidente, poder estar aqui junto com essa grande empresa, as Siemens, assinando um protocolo de intenções de relevância muito importante para a nação, para o Brasil e para a companhia. reflexo da confiança crescente que o mundo está mostrando no Brasil, que por sua vez se deriva do esforço extraordinário que tem sido feito ao longo desses últimos 20 meses, de imprimir maior racionalidade na conduta pública, maior racionalidade na gestão administrativa e, especialmente, maior racionalidade na gestão econômica. É fácil, para um observador isento, constatar que nos últimos 20 meses, mais medidas racionalizadoras e conducentes ao progresso do Brasil na economia e na administração pública em geral foram adotadas que na década anterior. E esse resultado tem se manifestado nos números tão evidentes que nós estamos podendo mostrar ao mundo com crescente satisfação. Não apenas em termos do crescimento real, que se alcançou no ano passado pela primeira vez, no redução extraordinária da inflação e mais extraordinária ainda da taxa de juros, mas também no nível de investimentos. Como sabe, vossa excelência, ano passado o Brasil recebeu mais de 70 bilhões de dólares, passando mais uma vez a ser um dos países centrais de recebimento de investimentos diretos estrangeiros. O Brasil, portanto, está num rumo de segurança econômica, de segurança administrativa e um rumo que parece a todos irreversível, ainda que muitos comentem que a eleição pode mudar algo. Mas, na visão de todos, nós sabemos que é muito difícil retirar os benefícios que já foram conquistados por essas mudanças que o senhor imprimiu e a eleição vai caracterizar esse momento para o Brasil. A Alemanha, senhor presidente, é um parceiro tradicional. São Paulo, como o senhor sabe, chegou em algum momento e possivelmente até hoje pode vir a ser a maior cidade industrial alemã do mundo, em função da multiplicidade de investimentos que se concentraram no Brasil, particularmente nessa cidade. E as IMEs têm um papel extraordinário, lembrou o presidente da empresa agora, há mais de 150 anos as IMEs já atuam no Brasil, inicialmente instalando a linha telegráfica até Porto Alegre, do Rio de Janeiro até Porto Alegre. Depois, como empresa, já está atuando no Brasil desde o século XIX, mais uma vez revelando essa atuação importante comum entre os dois países. E para a PECS, senhor presidente, isso é mais um instrumento para evidenciar a necessidade de uma ampla capacidade de articulação dentro do governo para os grandes investimentos nacionais. A PECS tem se colocado como um articulador, o lema da PECS é trabalhar em conjunto, permanentemente, favorecendo as políticas que o seu governo está estabelecendo, mas, em particular, uma coordenação de todos os órgãos relevantes para permitir que os investimentos tenham a eficácia, o impacto e a celeridade que as empresas desejam que eles venham a ter. E é isso que, nesse momento, a PECS se dispõe a fazer como uma porta de entrada centralizadora para facilitar, porque, na verdade, a ação direta vai ser empreendida por uma multiplicidade de outros órgãos de ministérios e de outras agências públicas. E, nesse contexto, esse memorando, esse protocolo de intenções que se assina hoje, se volta para elementos de grande relevância que fazem parte da sua pauta prioritária para a modernização produtiva do Brasil. Manufatura avançada, o empenho que o senhor tem em um dos elementos fundamentais da retomada da economia, que é a geração de empregos, a manufatura é um elemento fundamental para esse fato. O Brasil precisa modernizar essa dimensão e as imens têm todo um patamar, não apenas de competência, mas de conhecimento, que é fundamental para essa transformação relevante. Eficiência energética, outra dimensão extraordinária. O Brasil e todo mundo precisam crescentemente de energia. O Brasil é abençoado com uma multiplicidade de fontes diferentes e, com a sua liderança, está ampliando, inclusive, a sua fonte, a sua base de fontes renováveis. Mas precisamos ainda ampliar significativamente de eficiência energética e, de novo, a empresa tem instrumentos importantes que ela pode contribuir para facilitar isso. Da mesma forma, infraestrutura de energia, infraestrutura de transporte e, finalmente, a área de saúde. Todas as áreas centrais e prioritárias para o seu governo, onde essa aliança com a empresa, que já está no Brasil há tantos anos e que é parceira do Brasil há tantos anos, têm um potencial multiplicador tão relevante. De forma que eu fico muito agradecido de poder contar com a sua presença para dar o mais alto endosso a essa iniciativa, que essa empresa de tanta relevância e de história tão prolongada no Brasil vem fazer juntamente conosco aqui. Muito obrigado. Neste instante, fará uso da palavra o presidente global da Siemens, Joe Kaiser. Muito obrigado, senhor embaçador. Sr. Presidente, é uma grande honra estar aqui hoje. Hoje, Marco, que nós acreditamos ser um dos marcos mais importantes na parceria entre o Brasil e a Siemens. As atividades, enquanto empresa no Brasil, são realizadas já há mais de 150 anos. A Siemens instalou o primeiro telégrafo conectando Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Hoje, nós temos 6 mil empregos diretos no Brasil e outros 10 mil que estão associados a esses 6 mil empregos diretos. Nos últimos 50 anos, nós estamos investindo bastante, até mais de 5 bilhões de reais nesse cenário, investindo em projetos locais, em fábricas locais e unidades de pesquisa e desenvolvimento. E, em primeiro lugar, que é mais importante para nós, em capacitação e educação. A Siemens investe 600 milhões de dólares todo ano em projetos de capacitação, beneficiando milhares de pessoas em todos os lugares. Hoje, nossas atividades no Brasil são responsáveis por mais de 6 bilhões de dólares do PIB brasileiro. E hoje, nós estamos dando um passo ainda maior no que diz respeito à melhoria da economia no Brasil, assinando um memorando de entendimento de acordo entre os países. E esse acordo contém um compromisso, e esse é um compromisso da Siemens em triplicar o seu investimento no país nos próximos 5 anos. Então, triplicar. Esses investimentos vão para as seguintes áreas. Em primeiro lugar, os gargalos da infraestrutura no Brasil no que diz respeito à energia, transporte e saúde. Ele também vai para compartilhamento de conhecimento através de sessões de capacitação e de parcerias com universidades. É importante compartilhar desses benefícios com as gerações mais jovens e com a próxima geração de brasileiros. Então, nós vamos melhorar a industrialização do país, lançando nossa tecnologia digital líder no mercado. De acordo com o nosso cálculo, esse acordo tem o potencial de alavancar 50 bilhões de euros, mais ou menos 250 bilhões de reais, de financiamento adicional no Brasil, vindos de várias fontes diferentes. Isso também tem a possibilidade de ser um catalista para um novo ciclo de crescimento sustentável, que pode representar de 3 a 3,2% do PIB brasileiro, chegando a 1,2 milhões de novos empregos no país. Não há motivos para o Brasil não ter o mesmo tipo de crescimento econômico da China ou da Índia, e eu percebo que o crescimento do PIB hoje é de 2,5%. Então, por que a gente não pega esse mesmo número e inverte? Em vez de 2,5, a gente trabalha com 5,2. É isso que o Brasil merece, é isso que esse país tem o potencial de gerar. E juntos nós queremos colaborar para que isso aconteça. Então, senhoras e senhores, caríssimo senhor presidente, o fundador da nossa empresa, na verdade, deu início a Siemens há mais de 170 anos atrás. E ele disse, olha, eu não consigo prever o futuro, porque a gente sempre pensa a longo prazo, nós sempre agimos a longo prazo. E eu gostaria de dizer para os senhores e senhoras hoje, em nome da Siemens, para o Brasil, que nós vamos prestar assistência ao crescimento a longo prazo desse país gigantesco. Então, o Brasil já é um país gigantesco, nós não precisamos reforçar isso, mas essa parceria é algo que vai fazer dessa iniciativa algo grandioso. É claro que nós desejamos para o Brasil o melhor, nós queremos que o Brasil seja cada vez mais forte, cada vez mais bem sucedido. Para mim, não faz diferença quem vai ganhar a Copa do Mundo, porque alguém na Siemens vai ficar contente, seja o Brasil, a Alemanha, a Argentina ou a França, alguém dentro da família Siemens vai ficar contente com qualquer que seja o resultado da Copa do Mundo. E eu gostaria de desejar ao Brasil que o Brasil sempre seja feliz, independente do que nós façamos em parceria, que o Brasil continue sendo uma grande nação. Nós estamos presentes no Brasil desde o passado, estamos hoje e continuaremos presentes no futuro. Então, muito obrigado a todos vocês. Neste momento, convidamos o presidente da Apex Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe, e o presidente da Siemens do Brasil, André Clark, a assinarem o protocolo de intenções. Obrigado. 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 Com a palavra, o senhor presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o embaixador Roberto Jaguaribe, o senhor Joy Kaiser, presidente da Global Siemens, o André Clark, presidente da Siemens Brasil, o nosso Guilherme Afif Domingos, o Jorge Pinheiro, vim cumprimentar a todos e a todas, e dizer que vocês podem imaginar, eu acabei de falar, viu, presidente, para um grupo da Associação Comercial de São Paulo, e até falei com muito entusiasmo, e não sabia que a minha fala na Associação Comercial seria coroada com esta solenidade extraordinária, porque a Siemens tem 152 anos aqui no Brasil e, portanto, uma crença absoluta no nosso país. Pode ter tido pequenas variações ao longo do tempo, mas agora, precisamente em função destes dois, três últimos anos, quando nós estamos à frente do governo, eu vejo que retoma-se a confiança e vêm investimentos substanciosos, investimentos de quem acredita no Brasil. E é claro que o empresário, como sempre, ele faz um planejamento a longo prazo, como ficou aqui mencionado, mas ao fazer a previsão a longo prazo, ele leva em conta as potencialidades do país e o que está acontecendo naquele momento, porque se aquilo que estiver acontecendo naquele instante no país não for de molde a revelar as potencialidades no futuro, nenhum empresário faz investimentos. Então, digamos assim, até quero deixar para o Alencar Burte o agradecimento pela oportunidade de ter vindo aqui e falar a todos os empresários, mas especialmente pela felicidade de encerrar este ciclo no dia de hoje com estes investimentos vultuosíssimos do Brasil. Se não me engano, ouvi falar que ao longo do tempo, não só das imens, mas de outras coligadas, poderá vir um investimento de mais de 50 bilhões de euros. De modo que esta é uma notícia muito alviçareira para o nosso país. E isto tudo confirma que o Brasil tomou o caminho do desenvolvimento. Agora, ele não retorna, o Brasil não é uma figura, digamos assim, hipotética. O Brasil vive do seu governo e dos seus empreendimentos e dos seus empreendedores. Então, quando o governo toma determinadas medidas e os seus empreendedores compreendem essas medidas e avançam nelas, caminham nelas, é sinal de que o nosso país retomou realmente o crescimento. E para isso, nós trabalhamos, digamos, trabalhamos duros nesses últimos 22 meses. Nós aprovamos, vocês sabem, leis que aumentam a produtividade. Eu digo isto porque, para mais uma vez, referendar as palavras do presidente e as palavras do Jaguaribe, a quem eu cumprimento pelo dinamismo que ele deu à PECS. Não foram poucas as vezes que aqui no Brasil e fora do Brasil eu participei, presidente André Clark, dos eventos da PECS. Ou seja, a PECS sempre trabalhando junto às empresas aqui e empresas internacionais, com vistas a trazer investimentos para o nosso país. De modo que nessas breves palavras eu quero ficar muito feliz por ter posto em marcha um ambicioso projeto de reformas no nosso país e, no particular, um programa de concessões e privatizações, como lhe falei há pouco na nossa conversa individual na sala ao lado. Nós estamos atualizando todos os marcos regulamentares, regulatórios do país, simplificamos procedimentos, enfim, criamos um ambiente mais favorável para os investimentos. E eu digo, viu, Jaguaribe, que a PECS tem sido fundamental neste esforço. De modo que meus cumprimentos ao embaixador Roberto Jaguaribe, meus cumprimentos a todos, e especialmente o desejo de que as IMEs continuem a investir no Brasil, porque isto gera emprego. E gerar emprego significa combate ao desemprego, que é uma das linhas básicas do nosso trabalho no governo brasileiro. Meus cumprimentos e muito sucesso. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo de São Paulo a assinatura de acordo entre a PECS e a empresa ZIMENS. O evento contou com a participação do presidente Michel Temer. Na cerimônia, ele destacou que os 152 anos da presença das IMEs no Brasil demonstram a confiança da empresa no país e afirmou novamente que o Brasil retomou o caminho do crescimento e que o trabalho da PECS na promoção de investimentos faz parte desta trajetória. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho